Música Simão e Bartolomeu Simão e Bartolomeu em O Fantasma da Fábrica de Chocolate Ai que tédio Bartolomeu Sabe que em dias assim eu não tenho vontade de fazer nada Ai ai Que cheiro é esse? Ai chocolate, ai que delícia Hum eu adoro esse cheirinho de chocolate Ah o cheiro está vindo desta fábrica Bartolomeu Você já imaginou quanto chocolate deve ter ai dentro? Hum Ah olha Bartolomeu tem uma passagem aqui Hum 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 Não tem ninguém olhando Então foi Chocolate Ha ha Ai vou eu Aaaaaaah Vamos crianças todos em fila Vocês vão adorar conhecer a fábrica de chocolate Hum 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 Puxa Bartolomeu não vejo a hora de comer todo esse chocolate Vamos nessa! Crianças, quero que respeitem a Dona Sorriso! Olá, crianças! Sejam muito bem-vindas! Eu sou a Dona Sorriso e vou mostrar a fábrica inteira pra vocês! Alguma pergunta? Por que te chamam de Dona Sorriso? Sabe que eu não sei! Eu não estou para o mesmo lugar! Por que você acha que você está precisando? Não vai se tornar a oportunidade. Vai passar para uma estrada, para uma estrada. Crianças, eu daqui que saia os nossos deliciosos bumbuns! Vamos nessa, Bartolomeu, o chocolate aqui já era! Ué, tem alguma coisa errada aqui! Cadê os bumbuns? Valeu esse caminho então, lá para que comeu todos os bumbuns, que coisa! Puxa Bartolomeu, essa fábrica é muito legal! Tem chocolate que não acaba mais! Ai, que delícia! Também tem muita emoção! Puxa! Ai Bartolomeu, o chocolate endureceu! E agora? Ah, ah, oi, por acaso você sabe onde tem uma torneia onde eu... Fantasma! Fantasma? Onde? Bom, crianças, agora vocês vão assistir a um documentário que vai mostrar um pouco da história do chocolate! A história do chocolate Descoberto pelos povos maias e aztecas em 1500 a.C., o chocolate passou a ser difundido pelo mundo a partir do século XVI, quando o conquistador espanhol, Hernán Cortes, esteve no México e o levou para a Europa. Naquela época, os aztecas tomavam-no como uma bebida amarga e fria, preparada a partir da fruta do cacaueiro. Eles adicionavam pimenta e outras especiarias na bebida e a chamavam de chocolate, que quer dizer água amarga. Muito tempo se passou e a comercialização do chocolate começou em torno de 1875, quando o suíço Daniel Peter utilizou o leite em pó, inventado por seu conterrâneo Henri Nestlé, e apresentou ao mundo o delicioso chocolate ao leite. Pare esse vídeo já! Vocês não vão acreditar, mas eu vi um fantasma andando aqui na fábrica! Dá licença, por favor, alguém pode me dizer onde tem uma torneira? Fantasma! Fantasma? Onde? Puxa, que pessoal medroso! Eu não tenho medo de fantasma! 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 Até que enfim, olha ali! Bartolomeu, uma torneira! Agora sim! Cadê a água? Mude-se da água! Ai, como você é engraçadinho, né criador? Ah, que coisa! Bom, pelo menos o chocolate saiu e eu fiquei limpinho! Fantasma! Nossa, Bartolomeu! Sabe o que eu acho aqui? Deve ser o depósito da fábrica! Puxa, olha só! Essas caixas devem estar cheias de chocolate! E tá mesmo! Que delícia! Bartolomeu! Eu tô preso! Bartolomeu! Crianças, a barra está limpa! Olhem o sinal daquele fantasma! Vamos, vou dizer que ainda estão com medo! Puxa de arrepiar! Olha só as pegadas do fantasma! Ainda bem que vocês são corajosos e não estão morrendo de medo! Vá! 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 Vai ser difícil encontrar aquele cachorro no meio de todo esse chocolate. E então você encontrou o cachorro? Ah, dona Sorriso, eu corri atrás daquele cachorro e ele caiu na máquina de chocolate ao leite. Eu não consegui mais vê-lo. Só Deus sabe onde ele foi parar agora. Dois dias depois... Supermercado. Oh pai, compra esse chocolate em forma de cachorro pra mim. Chocolate em forma de cachorro? Fala sério, ninguém merece... Simão e Bartolomeu. Tchau. Tchau. Amém.